Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo que vos faço hoje Trago-vos aqui a Django da Peugeot Modelo já o recente Nesta cor muito bonita, preto Mate com preto brilho Que fica muito giro Aqui trabalho em ABS que ela já vem A anterior se não estou enganado Eu tenho ali uma e já vos vou mostrar SRC E esta ABS Aqui com os dizeres de Django A passar muito despercebido Aqui é um painel bastante engraçado Estamos aqui no banco Cá está o espaço Ela não está com a bateria montada Portanto, nós normalmente só a montamos quando o cliente vai levar Podem ver Muito gira Valor dela 2,917 Mais a legalização E portanto, temos cá disponível nesta cor Temos também disponível Nesta cor azul Um banco ou dois bancos Neste caso ela está equipada com um banco Mas traz outro banco para o segundo passageiro A possibilidade de tornar a moto mais sport Ou mais desportiva Como assim quiserem lhe chamar Elas são basicamente iguais A diferença está aqui na parte da frente E no SBS Neste caso Como podem ver Aqui as ligeiras diferenças SBC Trabalho em combinada Este modelo E este modelo E este modelo Em ABS Portanto, temos cá As duas versões Para vocês verem Se quiserem cá dar um saltinho Para verem E olharem para uma e para outra Estão disponíveis Já sabem Alguma questão que queiram colocar Estejam à vontade Não se esqueçam De subscrever O nosso canal Conto com vocês todos Fiquem bem Fiquem seguros Até ao próximo vídeo